Rapaziada, o papo hoje é firme, o papo hoje é diferente, porque a gente tá falando uma possível sacanagem, molecagem e trairagem com isso aqui que a gente chama e respeita, o nosso Vasco. Então, no Rio de Janeiro de Notícias hoje tem inovação de contrato do goleiro no Cão, que é promissor, reforma e ampliação do colégio Vasco da Gama, que é o orgulho de todo vascaíno. Então, após a indo, eu trago as informações. Tamo junto! Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, já vou pedir pra você ver que é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e os próximos vídeos. E a audiência do Dieguinho é qualificada, ele tá acostumado. Clicou no vídeo, like, assistiu o vídeo todo, vamos fazer aquela resenha sadinha nos comentários, lembrando que eu respondo, né? Quase todos os comentários. Galera, muito importante, segue lá o nosso Instagram, criando Twitter ontem, tudo um futebolasso Vasco simples. Segue também o Instagram dos parceiros do canal, Poder Vascaíno, Fernando Miguel Boladão, Basco, Basco da Massa e o News do Vasco. Dá uma força, o link tá na descrição do vídeo. Tanto das minhas sociais do canal, quanto dos apoiadores do canal. Sem mais delonga, galera, vamos agora pra informação. Vou começar falando pra vocês de um aporte, né? De um fundo misterioso, como foi divulgado. De antemão, pela... Vou terminar a informação, depois eu vou dar um palpite, meu, de quem é, que eu acho que tá fazendo esse aporte. Vamos lá. O Correio Vasco da Gama, né? Que é bem sabido, é o orgulho do Vasco. Foi inaugurado em 2004, na gestão do ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, né? Estará passando por uma ampliação, serão cinco novas salas e uma modernização. A matéria, né, vem do... Eu vou botar o link aí pra vocês. Eu não lembro agora a fonte, é alguma coisa do... Algum blog do Yahoo, né? E a fonte é misteriosa de quem estaria sendo feita a doação. Os nomes da sala seriam Alain Kardec, Sousa, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Desculpa, e Paulinho. Então, presumo eu que eles, né, são o Vasco caíno de fanático. Todos eles dizem que voltando da Europa, o Paulinho não, porque acabou de ir, né? Mas Sousa, que veio até se tratando o Vasco recentemente, Alain Kardec, Alex Teixeira e Alain, esses camaradas, né? Muita certeza de quando o Rotorão Brasil vem pro Vasco. Então, presumo eu que eles, né, sensibilizados com a questão do colégio macho da Gama lá, devem ter se juntado, feito uma vaquinha e fazer algo pelo clube. E em troca, nada mais justo, né, cada sala vai ter o nome de cada um. Então, não é uma... É afirmação, tá, galera? Presumo eu que seja isso, né? Um pagão, entendedor, um pingueleta. O goleiro Lucão, que é muito promissor, goleiro da seleção brasileira de base, vem treinando com os profissionais já, está com o seu contrato se encerrando, é considerado um baita de um goleiro, o Tique já chamou ele pra treinar com a seleção, é um goleiro muito, muito promissor. Estamos falando um goleiro aí, aparentemente, espera-se, né, de nível de Elton, Fábio. Então, o Vasco tá correndo atrás, já iniciou as conversas pra estar renovando com o goleiro do Lucão. Galera, vamos entrar agora na notícia mais importante, tem que tentar entender um pouco, vou retroceder alguns dias, né, pra poder não ficar alguma coisa solta. Quem já viu, tem no canal, a Thumbnail é Carlos Leite, dono do Vasco, indico vocês a assistir o vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos, foi... Tem poucos dias, o vídeo tá lá, acho que tem 12 mil visualizações. Dá uma olhadinha lá, porque o vídeo é bem formativo, e a origem desse vídeo de hoje, né, começa lá. Todo mundo sabe que alguns dias atrás, saiu a informação aí na segunda-feira, após a vitória contra a Chapecoense, na segunda-feira passada, Tico Tales Magno, a multa interna dele no futebol brasileiro seria de apenas 12 milhões de reais, lembrando que a legislação diz que a multa pro mercado interno são duas mil vezes o valor do salário do jogador, como ele ainda tem um contrato de jogador de base, ele recebe apenas 6 mil reais, então a multa excedora dele é 12 milhões pra dentro do Brasil. Então, a informação que surgiu foi de que ele tinha sido oferecido no Flamengo, pela Life Pro, que é a empresa que gerencia a carreira dele, e tá expirando já o contrato, né, tá pelos últimos dias, aí o Carlos Leite é que vai ser o próximo gerente dele, a informação que surgiu também de que malandramente o Carlos Leite pegou o Caio Magno, que é um jogador que, aparentemente, pelo histórico, não tava tendo muitas oportunidades, o Vasco chegou a cadernete em dispersa, chegou a estar treinando lá no Ceará, e o Carlos Leite abraçou o garoto, botou no time profissional, já foi até relacionado pro jogo, recentemente aí, pra ganhar moral com a família do Tales, e, então, a informação que surgiu na segunda-feira passada foi de que a Life Pro tava oferecendo o jogador, né, para o Flamengo. Life Pro, uma empresa que é ligada ao Zé Comé, a galera do quiosque, aí começaram a falar que o Zé Comé tava sacanilhando o Vasco, tava oferecendo o jogador pro Flamengo, aí ia trouxer uma bomba pro Vasco, que foi o Bruno César, que tá jogando posta nenhuma, e aquela confusão toda, o Zé Comé ficou revoltado, tava sujando o nome dele, de que aonde ele ia oferecer o jogador pro Flamengo, aí fez acusação lá, falando se o Vasco tá vendido ou tá comprado, porque é o Carlos Leite que manda no Vasco, ficou aquela confusão toda, aí o UOL trouxe uma matéria dizendo que foi um jogo, né, uma mexida ali do Carlos Leite, né, pra tentar queimar a Life Pro, enfim, passaram-se os dias, ontem, terça-feira, o que que aparece? O seu Euriquinho, com o Marcos Braz, que é o téssico de ferro do Flamengo, é o cara que faz todas as contratações do Flamengo, Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, etc, é o homem, né, do business, dos negócios do Flamengo, tava com o Euriquinho, né, no Barra Shop, almoçando, jantando, sei lá, foi de noite, né, aí, a informação que sai agora é de que o seu Euriquinho estava oferecendo o Tales Magno ao Flamengo e não foi o Zé Comé, aí explodiu aí já nos stories do Zé Comé, as fotos, vou até estar passando pra vocês aí, do encontro dele com o Marcos Braz, galera, vamos lá, antes de qualquer coisa, é um assunto que eu fico muito puto, muita raiva, que o clube da gente vive na peste, na draga, na miséria, por causa disso, é briga política toda hora, o Eurico Miranda, que Deus o tenha, já faleceu, agora é o filho dele aí, e vive brigando com o Zé Comé, aí quando não, é uma confusão, é no Twitter, aí, cara, é complicado, o Vasco precisa de paz, de paz, o teu pai ainda fez alguma coisa pelo Vasco, quando era diretor de futebol, quando era vice do calçado, e como presidente, foi o pior presidente da história do Vasco, então, meu irmão, dá a linha na pipa, esquece o Vasco, vai que é tatatuma, pelo amor de Deus, aí os caras ficam se matando, aí o Vasco quer rebaixar três vezes, é o clube endividado, falido, aí, a mídia também, que já adora, é um prato cheio, vem dando porrada no Vasco toda hora, eu venho prometendo, essa semana, eu não consegui tempo ainda, eu não correria da nada, provavelmente, amanhã, amanhã é quinta, amanhã ou sexta-feira, vai estar no canal já o vídeo, eu vou botar a thumb de novo, aí, que eu tenho prometido a vocês, por que que a mídia odeia o Vasco, muito, o seu Eurico Milano, tem um papel muito importante nisso, brigou com a Globo em 2000, botou logo o SBT na camisa, em troco de nada, só de birrinha, de lá pra cá, o Vasco só toma na tarraqueta, fechou o clube, tornou o Vasco um clube antipático, então, tem uma série de coisas, que eu vou trazer um vídeo específico, quanto a situação, eu não estava lá, eu não ouvi, não quero fazer um julgamento precipitado, agora, que houve uma sacanagem, entendeu, quem é que ia pegar uma informação dessa, e passar, é só alguém que convive dentro do Vasco, que está no dia a dia do Vasco, que conhece o clube, e está por dentro do contrato dos jogadores, essa informação vazou para o Flamengo, que a multa do moleque era 12 milhões, isso foi vazado de dentro do Vasco, e vocês, eu vou nem responder, vocês, acham, que foi quem, é a pergunta que eu vou deixar, para vocês me responderem nos comentários, para mim já não me alongar muito também, porque eu estou puto com essa merda, entendeu, o vídeo vai ficar longo também, então, vocês, vão vir aqui, nos comentários, e vão dizer, quem é que foi, que ofereceu, o, Taris Magno para o Flamengo, foi eu e que, ou foi o Zé Comé, minha audiência é qualificada, minha audiência é inteligente, então, eu vou deixar essa pergunta, para vocês, mais uma vez, quem é novo no canal, caiu aqui no primeiro vídeo, aqui você vai encontrando, o Vasco caindo maluco, que ama, esse clube, fala com carinho, com amor, com respeito, então, dá essa moral, se inscreve no canal, ativa o sininho, e, compartilha os vídeos, galera, meus inscritos, um beijão, a razão de tudo isso aqui, primeiramente o Vasco, depois vocês, galera, forte abraço do Dieguinho, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, e, mais tarde, se Deus quiser, vai a live da gente, entre 8, 9 horas, a gente grava a live, tamo junto. Cada dia, eu quero mais, porque sou, mais carinho, e o sentimento, não vai parar, olê, 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 olá, olê, 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 a cada dia, eu te quero mais, porque sou, mais carinho, e o sentimento, não vai parar.